Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Então vamos conferir as lives que teremos para hoje, terça-feira, 13 do 10. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Link das lives disponível na descrição. Sem mais enrolação e já vamos conferir as lives de hoje. Começando no YouTube, tem a live Em Casa com Sesc com Carol Penezi, às 19h. Link das lives na descrição. E também tem a live Terça do Modão com Beluco, Beluco Canta, Almi Santer, Renato Teixeira e Sérgio Reis, às 20h. Confira em outras plataformas. No Instagram tem a live com Tereza Cristina, às 20h. A live diária de Tereza Cristina. E também no Instagram tem a live Bate-Papo, Bate-Papo com Velha Duma, Cinho Belota e Zezo, às 20h. Então, essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva, assinou nosso canal e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você receber todas as notificações. Sejam todos bem-vindos. Aqui você fica atualizado sobre as lives, shows, músicas, lançamentos, salvação emergencial e muito mais. Então, até a próxima. E aí 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 Obrigado.